Música Bom, quando a gente fala do Pilar Educação, Nambi, a gente tem os produtos de certificação e, é claro, a gente só não certifica como a gente também qualifica. Então, olhando a área dos profissionais, a gente cuida dessa educação continuada. Educação a gente entende que faz parte de uma jornada. E eu cuido justamente e olho para essa área aqui Nambi. Música Quando a gente fala de uma educação continuada para profissionais, mas isso não significa que a gente segmenta e que a gente até exclui os não profissionais da área financeira. Até mesmo por causa de uma questão de propósito, Anbima. E até mesmo por sermos uma associação, por sermos idôneos, uma das nossas grandes preocupações é educar o mercado para que a gente tenha uma sociedade que seja muito mais potente. Hoje, quando a gente olha a deficiência de educação financeira, tem uma série de desdobramentos nessa sociedade. Então, mesmo estando na área de educação continuada para profissionais, a nossa ideia é educar todo o mercado. Então, um não profissional que vá consumir produtos da área do investidor, eles sim também podem realizar os nossos cursos. É até por isso que a gente tem aí um processo de nivelamento ou até mesmo de classificação. A gente tem cursos mais introdutórios ou produtos mais introdutórios, de níveis intermediários ou até mais avançados. Que está muito mais focado na ação do dia a dia de um profissional, mas isso também não exclui de uma pessoa, né? Qualquer tipo de cidadão, uma dona de casa ou até mesmo investidor, alguém que esteja numa loja, de começar a conhecer um pouco mais todo esse cenário. Então, quando a gente fala de educação continuada, sim, claro, temos ali um público-alvo, mas isso não exime todas as outras pessoas que tenham interesse dentro desse assunto. Quando a gente fala de educação, a gente não está falando de uma construção que ela é só. Então, naquele momento, Gisele faz tudo? Não, Gisele não faz nada sozinha. Gisele precisa de especialistas. Nesse caso, temos um grupo, um portfólio gigante, né? De especialistas para olhar, validar, para conflitar as informações e até mesmo entender se isso faz sentido no meio acadêmico, no meio profissional, para que quando a gente entrega um produto, a gente tenha certeza de que aquilo é o conteúdo mais relevante para o público destinado, né? O tema para nascer, ele não sai de um pequeno grupo. Então, até como eu comentei, ele precisa ser validado e chancelado por diversas frentes. Então, eu tenho a minha diretoria, eu tenho o mercado falando sobre essas ações e assim também como a gente vai passando por diversos fóruns e grupos, né? Para balizar e entender para qual caminho que a gente precisa seguir, né? As produções, elas são feitas sempre com parceiros. Então, a gente também tem fornecedores para esse desenvolvimento, jornalistas. Então, é uma equipe muito grande que se reflete naquele produto que vocês estão vendo na plataforma. Então, tem muito carinho, tem muito cuidado, tem muita validação até a gente chegar num resultado final. No Brasil, a gente ainda tem esse medo, essa coisa um pouco mística de que mercado financeiro é um mercado para um grupo elitizado, né? Eu acho que é importante o posicionamento da Ambima de entender que não e estar de forma tão intensa nessa luta. O Brasil, a gente ainda tem um mercado financeiro, né? O Brasil, a gente ainda tem um mercado financeiro, né? O Brasil, a gente tem um mercado financeiro, né? O Brasil, a gente tem um mercado financeiro, né? Legenda Adriana Zanotto